O início era essa palavra Com Deus o Altíssimo Um mistério dito a glória Cristo em ti se revelou Ó, quão lindo esse nome é Ó, quão lindo esse nome é O nome de Jesus, meu Rei Ó, quão lindo esse nome é Maior que tudo Ele é Ó, quão lindo esse nome é O nome de Jesus Deixou o céu para buscarmos Venho pra nos resgatar Amor maior que meu pecado Nada vai nos separar Ó, quão maravilhoso é Ó, quão maravilhoso é O nome de Jesus Meu Rei Ó, quão maravilhoso é Teu nome Criaturas dos céus na terra e abaixo da terra Se curva em diante dele Se curva em diante dele Reconheça que ele é Ele é Rei dos reis Ele é Senhor dos senhores Ele é Senhor dos senhores Pois ressuscitou Pois ressuscitaste e viva estás És invencível És invencível Inigualável Inigualável Hoje e pra sempre reinarás Teu é o reino Teu é o reino E Tu é a glória E acima de todos E acima de todos E acima de todos O Teu nome está Poderoso este nome Ele é Poderoso este nome É O nome de Jesus Meu Rei Poderoso este nome É Mais forte que tudo é Poderoso este nome É Nome de Jesus Poderoso este nome É Nome de Jesus A poder no Nome de Jesus Eu creio, aleluia A poder no Nome de Jesus Apoderoso Ele tem todo poder Apoderoso Nome de Jesus Pra cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Se há poder no nome de Jesus Há poder no nome de Jesus De Jesus Há poder no nome de Jesus Pra quê? Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Com o Teu poder, cadeias se roubem Terra e céus adoram o Teu nome O nome de Jesus O nome de Jesus É santo, santo, santo Ele é É santo, santo, santo Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus O Teu nome tem todo poder Poderoso esse nome é É Mais forte que tudo é O Teu nome O Teu nome O Teu nome Jesus Poderoso esse nome é Nome de Jesus Poderoso esse nome é Nome de Jesus Aleluia 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 Obrigado.